Mais de 50 milhões de cães e 22 milhões de gatos de estimação. Esses números impressionantes divulgados no ano passado pelo IBGE ajudam a entender o sucesso de um dos negócios que mais crescem no Brasil, o mercado pet. Em Arasatuba existem três pet shops para cada farmácia da cidade. 19 bilhões de reais de faturamento previsto para 2017 e expansão de quase 7% em relação ao ano passado. É, o mercado pet resiste à crise. Mas o que faz essa área se destacar tanto num período em que as pessoas estão cortando gastos? A resposta é simples. Há mudança de comportamento dos donos dos bichos. Nos últimos anos, os animais de estimação passaram para dentro das casas e se tornaram membros da família. E para atender uma clientela cada vez mais exigente, novidades não faltam. Coleiras e bolsas inspiradas em grifes famosas, tênis, chocolate e até carrinho para levar filhotes. Tem de tudo. E que tal uma cervejinha nesse calorão? A Catarina adora. A Catarina toma um pouquinho, também toma um pouquinho. Então você fica louco, enlouquecendo. Ela está querendo participar. Ela quer participar. Fala, Catarina. O mercado de pet shops em Arassatuba cresceu 27% em apenas um ano. Foram 58 novos estabelecimentos abertos no período, saltando de 214 em 2016 para 272 em 2017. Renata faz parte desta estatística. Há um ano abriu um pet shop. Deu tão certo que a empresária já lançou uma linha exclusiva de produtos para cães. O mercado, assim, ele está sempre com novidades. Se a gente não se atualiza, fica realmente para trás. E, assim, são coisas lindas, apaixonantes. E quem tem mesmo um animal de estimação, se encanta e não tem como ficar de fora. E a crise? Vamos deixar ela de lado, né? A crise está aí, mas a gente precisa batalhar. E eu vejo que esse ramo, em especial, graças a Deus, tem crescido muito. Eu estou muito feliz. É difícil andar por Arassatuba e encontrar uma rua que não tenha um estabelecimento comercial como esse. A cidade já conta com três pet shops por cada farmácia. Além de melhorar a economia, também gera empregos. Pessoas que vão ter oportunidade de trabalhar com belezuras como essa aqui. Eles são muito amorosos. Cada dia você tem um ensinamento com eles, né? Então, tipo assim, para mim é um prazer trabalhar com o mundo pet. E, olha, a paixão pelos bichinhos é daquelas arrebatadoras. Karina trabalhava num pet shop. Gostou tanto que se formou em veterinária e, há seis meses, abriu o próprio pet shop. Quando você começa e vai levando tempo, você vê que você não queria fazer mais nada na sua vida a não ser isso. É, para mim, uma realização de um sonho. E para os empregos que você proporciona, porque essas pessoas também amam animais e se sentem extremamente realizadas de poder trabalhar com os bichinhos, né? Zeus trata o pet como uma extensão de casa. Elayne se desmancha ao falar do filho de quatro patas. É muito amor envolvido. Quando ele chega aqui na esquina, ele já conhece, ele já entra no portão, abre a porta, ele já entra, já pula na Tainá, pula na Karina, porque ele conhece. Pelo cuidado das duas. E isso é bom para a mãe também? Para a mãe, é, porque é meu bebezão, verdade. É grande, mas é um bebê. E isso, para mim, é muito importante.